O Hospital de Base participa de projetos que tem como meta reduzir em 50% os casos de infecção hospitalar em UTIs no prazo de 3 anos. Muito empenho e muita dedicação de toda a equipe da UTI para que nós pudéssemos conseguir atingir essa meta nesse período. O HB faz parte de 120 hospitais referências selecionados pelo Ministério da Saúde para o projeto. O HB faz parte de 12 anos.